para ter vida abundante, fuja de quem não presta segundo, para ter vida abundante, fica na palavra agora vamos lá, agora vamos lá jovem que não tem palavra, que só gosta de monte que só gosta de folia, qualquer coisinha ele sai da igreja qualquer movimento que surja ele vai embora Jesus disse em Mateus 13,6, olha o que ele diz vindo o sol, vindo a quintura, logo morre porque não tem, não tem, vamos lá, não tem vocês calaram, não tem raiz, pergunta se tu tem raiz tu tem raiz para enfrentar teu professor, ateu, agnóstico, diabólico olha para cá, os pós-modernos, eu falei dos antigos, olha os pós-modernos aqui, olha para cá françois, escreveu um livro dizendo, essa ideia de cristão, essa ideia de bíblia, isso não presta Judith Butler, que é a grande defensora da ideologia de gênero ela está dizendo, sexualidade, essa ideia é construída olha para cá, Michael Foucault sabe o que ele dizia? vida abundante é drogas na veia é droga, esses homens estão na universidade eu pergunto, como é que essa juventude assembleiana sem bíblia sem bíblia vai vencer meus jovens porque sem bíblia tu não tem raiz sem bíblia tu não tem frutificação sem bíblia você vai ouvir o conselho dos ímpios agora ele diz quem medita na minha palavra de dia e de noite quem quer entrar na guerra? só quem quer entrar na guerra? quem quer? diga eu quero, diga eu quero não, diga bem forte, eu quero diga bem forte, eu quero a irmã Carla falou aqui que o segundo item de vocês é a edificação pela palavra eu amanheço o dia, seis da manhã eu não começo o dia se eu não ler dez capítulos da bíblia eu não amanheço o dia, eu não começo o meu dia se eu não olhar para um texto no hebraico, no latim e no aramaico ou no grego eu não começo o dia eu só começo o dia com a bíblia porque a bíblia que vai me fortalecer vai me fortalecer agora deixa eu te dizer uma coisa nós vamos hoje mudar a realidade eu sei que aqui tem jovens que amam a palavra mas tem outros que não estudam a palavra agora aguenta aí satanás vai sair daqui da uma debe uma juventude tão cheia tão cheia, tão cheia, tão cheia, tão cheia cheia de Deus e de bíblia vou finalizar agora olha o resultado da vida abundante primeiro, quem quer vida abundante fuja de quem não presta quais são os três companheiros que nós não devemos ter? não, mas bem forte quais são os três? ímpio pecadores pronto e qual é o segredo para continuar na vida abundante? meditar antes? e qual é o segredo para continuar na vida abundante? Vamos lá.